Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje passando aqui pela Feira da Sulanca, Caru Arou. Hoje, dia de sexta-feira, dia de feira, e a gente vai fazer um vídeo aqui, mostrar alguns detalhes variados que a gente foi encontrando aqui, a gente vai mostrar preços, segue o vídeo aí, é você postar a campanha do canal, se não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like. Olha aí, o chão, vamos ver se não é mais aí, o chão infantil, o chão infantil aí, o chão infantil aí, está aqui, 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 está aqui. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto